No vídeo de hoje vocês verão a decapitação dessas mandalas, lembrando que eu só tenho isso de mandala agora e preciso decapitar, né? Fazer novas mudas. E já quero mostrar pra vocês o grande problema da mandala. Mandalas são conhecidas por si... Não posso falar a palavra, tá gente? Senão o YouTube me dá um gongo aqui. Mas elas do nada partem. Olha, é isso daqui que acontece com ela. Está belezinha, do nada, despetá-la toda. Ela resolve partir. E isso aconteceu com essa daqui, né? E com essa grande aqui que eu tenho. Deixa eu dar a volta pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Isso daqui é extremamente comum com mandala, tá? Acontecer isso daqui. E eu queria mostrar pra vocês, olha. Esse é o problema dessas lindezas. Quando eu as cultivava no tempo, não acontecia isso com frequência, tá? Mas aqui dentro da estufa, mesmo estando num clima um pouco mais frio agora, dentro da estufa é bem quente. Então eu já vou cortá-las. Vamos lá, gente? Estamos na lua cheia. Oi, oi, amores. Eu sou a Elis Lane. Você está no canal 13 em 1 com Elis. Estou com faringite, amores. Misericórdia de Deus. Então se a minha voz falhar um pouquinho, me perdoem. Eu tenho faringite alérgica e infelizmente essa noite a gente nem dormiu direito. Meu marido Jean Luca, meu filho Gabriel, minha filha Isabela. Está todo mundo doente com os mesmos sintomas, com o mesmo problema. Então hoje, amores, vamos fazer o corte dessas mandalas. Aqui temos uma... Aqui temos um reaproveitamento, né? Das vasilhas de frango assado de domingo. Olha só pra vocês verem que legal. Gente, eu faço o furo, planto as mandalinhas e reaproveito tudo. Também temos outra colônia de mandala. Olha só. E... Vamos cortar, né? Vou pegar a mandala maior pra vocês verem. Misericórdia do pai, né? Fala a verdade. Olha o tamanho disso. Muito grande. Deixa aqui nos comentários pra mim se você faria decapitação nela ou não. Sinceramente, estou pensando, tá? A mandala da brotação natural também volta. Essa daqui deu duas brotações. E... Vocês decidem aí. Eles cortam, eles não cortam. Costumo chamar essa parte aqui de meu mar de mandalas. Sou muito grata à pessoa que me deu a minha primeira mandala. Sou muito grata mesmo. Que Deus abençoe em todos os sentidos da vida. E, amores, essa planta aqui, ela é muito, muito abençoada. Eu sempre converso com elas. Eu sempre abençoo as minhas plantas. E a multiplicação, graças a Deus, é muito grande. Bom, eu vou cortar essas plantas hoje com a faquinha mesmo. Já esterilizei, tá? Não mostrei pra vocês porque eu estou cortando o vídeo pra adiantar mais. E observem que eu fechei essa cabeça na minha mão e já cortei. Sem dó. Mentalizando prosperidade. Pedindo perdão por, talvez, machucar a planta, né? Tirando as folhas ali, deixando o talinho. Pra não machucar a gema de brotação. E é importante deixar essas folhas. Porque o caule continua fazendo fotossíntese. Mas, se você não conseguir deixar, tudo bem. Tem caule que brota mesmo sem folha, ok? Mas, deixar folha é uma segurança a mais. Vou pegando todas aí. Observem que sempre fecho. Porque quando eu fecho a cabeça na minha mão, eu consigo ver exatamente o ponto ali onde eu vou cortar. Eu deixo, tipo, uma sainha de folhas. Uma camada, né? De saia de folhas. Como diz meu Gabrielzinho. E assim, fica muito mais fácil de cortar. Você pode cortar as suas plantas, tanto com a faquinha, quanto com linha de anzol. Uma linha bem forte, né? Um barbante mais rígido. Ou o próprio fio dental, tá? Mas, procure aí algo que faça um corte reto. Um corte bem bom mesmo. Porque assim, você terá uma boa brotação. E a planta cai. E eles levantam a planta ali. Meu Deus do céu. Mas, Elis... Olha, respondendo vocês inscritos aqui, né? Os novatos que sempre me perguntam alguma coisa nos comentários. Às vezes, os comentários não aparecem pra mim. Então, vou responder aqui. Mas, Elis, quando eu devo decapitar a minha planta? Quando eu devo cortá-la? Meu amor, você tem aí três opções pra cortar a sua planta. Primeiramente é... Se você quiser mudas rápidas. É o método mais rápido para reprodução. Se você tem pressa em ter bebês logo, você opta pela decapitação, tá? Pelo corte das cabeças. Aduba os caules. Mantenha uma rega. Faça do jeito que você faz aí na sua casa. Se não estiver dando certo de brotar rápido, você aumenta a rega desses caulezinhos, tá? A água estimula a brotação, tá, amores? Alimenta a planta e estimula a brotação. Segundo caso é se a sua planta estiver muito feia. Gente, tem planta que estiola tanto, ela cresce tanto para o alto, que não tem como. Você tem que vir e fazer o corte e assim a planta voltará a ficar bonita. Então, por estética, né? Terceiro caso é quando você tem nematóides. O nematóide, amores, ele vem tanto da água doce quanto da água salgada. Às vezes vem substrato contaminado e tudo. E se você não quer usar algum preventivo, você vai e corta a sua planta. Descarta todo o material usado e planta a sua cabeça. Assim, você não tem que ficar aplicando coisas. Então, nesses três casos, reprodução, estética e para eliminar nematóides, o melhor método, com certeza, é esse aí de corte. Você pode cortar a maioria das equeverias, eônios. Só certifique-se de que a sua planta não está em dormência. Ah, Elis, mas como eu vou saber se a minha planta está em dormência? Quando ela está em dormência, a rosetinha dela, o miolo central, ele começa a diminuir. Ele vai ficando pequeno, vai se fechando, e a planta até fica um pouco meio deformada. Significa que ela entrou em dormência. Então, você não mexe na sua planta, tá? Deixa ela quietinha, não decapita. Mas, se as plantas continuarem acordadas, fazendo aí a sua atividade normal do dia a dia, você pode decapitar. Muitas pessoas dizem que o caule apodrece. Bom, amores, tem algumas coisas aí que eu preciso falar para vocês referente a caule. Uma das coisas mais normais que acontece de você perder o seu caule aí, é você tirar o seu caule do lugar que ele estava. Por exemplo, ele estava no sol pleno. Você vai, faz o corte, passa alguma coisa no corte, coloca esse caule na sombra. O que vai acontecer? Ele vai estressar, porque ele vai ficar buscando ali uma luz, né? Algo, e nesse estressamento todo aí, pode acontecer de ele vir a apodrecer. Então, sempre que possível, se você cortar a sua planta, tenta manter o caule no lugar de origem. Se não for possível manter naquele local, pelo menos mantenha um pouco perto daquele local, sabe? Porque assim a planta não vai sofrer tanto. Vocês nem sabem. Só da gente mexer no vaso, por exemplo, se a gente tirar a planta do lugar para fazer a limpeza que eu estou fazendo aí nessa bacia reaproveitável aí do franguinho, a planta já sente. Uma das coisas que eu acredito também que vá fazer o seu caule secar, apodrecer ou então ele não desenvolver nenhum tipo de muda é a falta de nutriente. Observem aí quando a gente está com falta de nutriente na nossa alimentação, estresse, noite sem dormir, a nossa imunidade cai, a gente fica doente, a gente fica debilitado. O mesmo acontece com a planta. Você deve alimentá-la. E esse alimento é o adubo. Eu costumo usar muito o basacote 16-8-12 mais 2 porque ele é maior em nitrogênio, ele faz as plantas crescer um pouco mais. Então, toda vez que eu faço a minha rega, adubo é liberado lentamente nas minhas plantas. Então, tudo que ela precisa, ela vai ter. Também os macro e micronutrientes. Outra coisa fundamental, natural e que precisa sim na medida é o sol. Amores, eu sei que essa época do ano, algumas localidades já está aí com escassez de sol, né? Com certeza. Aqui eu já estou notando uma mudança solar. Então, isso influencia com certeza. A sua planta precisa, no mínimo, de 6 horas de sol diária. Tanto filtrado como sol pleno. Quem cultiva no sol pleno, né? Mas, se você não conseguir essa quantidade de sol, então, pelo menos 3 horas, tá? Se você não conseguir, a sua planta vai encher de coxonilha, vai encher de praga, vai ficar muito debilitada. Não terá aí uma brotação suficiente. Essas mandalas estão com uma quantidade um pouco reduzida de sol e já estavam aparecendo em todas coxonilha. Somente nas mandalas. Olha só pra vocês verem como é curioso. Mesmo cultivo, mesma rega, mesmo tudo. Mas, nessa parte onde fica as mandalas, está, infelizmente, já reduzindo o sol. Gente, a mandala não acaba mais ali, né? Graças a Deus. E eu resolvi cortar todas. Porque eu quero muito testar um substrato que eu comprei. E, assim, quero fazer testes mesmo, dentro da estufa, pra ver se a mandala, ela vai aguentar aí um substrato diferente. Porque o substrato da mandala, normalmente, ele é mais pobre, né? Em nutrientes. E das outras vezes que eu tentei cultivar com substrato mais caro, com substrato mais chique, não deu certo. Dessa vez eu comprei aí um substrato chique, né? Vocês já devem saber qual é. Comprei também perlita, casca de arroz carbonizada, pó de coco e alguns vazinhos. Vamos fazer testes aí, né? Na vida a gente tem que testar coisas e vamos que vamos se embora, né? Ai, Liz, perdendo a voz aqui. Gente, deve estar aí com uma voz de taquara rachada, né? O pessoal da roça vai saber o que é taquara. Ai, meu Deus do céu. Mas não poderia deixar de gravar pra vocês. Já faz dias, já que eu quero aumentar aqui as mandalas, né? A produçãozinha de mandalas. Porque, graças a Deus, nesses últimos tempos vieram pessoas aqui exclusivamente por conta dessas mandalas, né? Comprar mandalinhas. Faço voto, meus amores, que todos vocês consigam aí, né? Quem adquiriu mandala da Elis, multiplicar inúmeras vezes na sua casa, ter muita prosperidade. Assim como eu tive aqui, graças a essas mandalas, tive também muitas oportunidades de conhecer pessoas boas, tive a oportunidade de passear pra entregar as mandalas. Então, sou muito agradecida a elas, muito agradecida a quem me propiciou a mandala. A segunda pessoa que veio até aqui em casa buscar mandalas, ela comprou 42 mandalas. Eu passei pra ela tudo o que eu sei, todas as minhas anotações, tudo, tudo o que eu aprendi nesses quatro anos de cultivo de mandala. E assim, gente, na primeira decapitação dela, ela já conseguiu 30 mudas de mandala. Então, tipo, ela ia vender, né? Então, praticamente, pagou a compra dela. Como muitos dizem, né? Mandala é um investimento. Outra coisa que me perguntam, amores, é referente a pote, vasos. Olha, mandala, eu já observei que ela não gosta muito de vasos grandes. Eu tenho uma enorme aqui no vaso grande, né? Que vocês viram, mas ele não é grande em diâmetro. Ele é grande em profundidade. Então, quando eu quis fazer uma bacia grande aí, eu coloquei várias, né? Uma do lado da outra. Assim, é mais fácil de cultivar do que você colocar uma planta em uma bacia larga. Eu noto que ela parte mais rápido. Parece que ela tem um prazo de validade, sabe? Então, essa é uma dica pra vocês aí. Mandala gosta de local fresco, mandala gosta de manter-se um pouco mais úmida, ela gosta bastante de água, tá? Ela aprecia. Ela aprecia uma boa de uma chuva. Aqui, eu não tinha problema quando elas ficavam no tempo, né? Somente embaixo de sombrite, elas aguentavam horrores, elas eram bem bonitas e assim, gente, eu gostava muito do meu cultivo no tempo. Na estufa, ainda estou apanhando, ó, eles levando lá os caulezinhos pra perto, né? Dessa vez, eu não deixei eles num lugar de origem porque eu preciso deixar essas cabeças aqui após plantá-las. Eu levei os caulezinhos pro lado de fora da estufa, deixei eles num local bem próximo, porém, não tem a proteção de plástico nem a proteção de sombrite e seja o que Deus quiser. Deus sempre cuidou das minhas plantas, então, o que tiver que acontecer vai acontecer e seja feita a vontade de Deus. Se você estiver gostando de ver essa cortação toda de mandala, por gentileza, se inscreva nesse canal, tá? Ative o sininho de notificações, isso conta muito pra mim, agradeço imensamente por favor, deixa like no vídeo. Eu sei que é repetitivo, é chato ficar pedindo like, mas a maioria dos youtubers pedem o like porque se vocês não der like, infelizmente, o canal só vai caindo, caindo e acaba que desmotiva a gente também, né? Porque a gente quer crescer, quer sempre evoluir e sem o like de vocês, nada disso é possível. Costumo dizer que o like não é nem se você gostou ou não gostou do vídeo, mas sim uma maneira de incentivar aí o seu youtuber favorito. Olha, amores, essa cabeça está bem vermelhinha, né? Mas assim, pegando cor mesmo. Fazia alguns dias aí que eu não fazia rega, né? Das minhas plantinhas e agora vem as bacinhas, né? As bacinhas, não, desculpa, os potinhos onze. Eu plantei vários bebezinhos aí e já estou cortando eles. Nossa, Elis, mas você corta pequenininho assim. Sim, gente, pequenininho assim é uma beleza para brotar, porque concentra mais energia, né? Para crescer, essa energia será dissipada aí para a brotação. Ai, a voz deles falhando, meu Deus do céu. Espero que vocês gostem desse vídeo, porque, meu Deus, a minha voz está ruim, ela já não é muito boa, mas, enfim, assim, né? Gripada com faringite é um pouco pior, está anasalada. É até engraçado, né, amores? Deixe aqui para mim nos comentários, por favor, se vocês já viram uma cortação de plantas como essa, não especificamente a mandala, porque eu já mostrei várias vezes aqui. Olha, esses dois aí eu não vou cortar porque não tem caulezinho, tá? Então, eu vou voltá-los para o local de origem. E eu estou falando assim, de uma única espécie, tá? Ou uma única variedade, tipo, um monte de glaucas, um monte de metálicas, um monte de equeverias de outro tipo. Eu gostaria muito de saber. Eu já mostrei aqui várias vezes, né? Corte de mandalas, porque é a que eu mais reproduzo aqui, né? Eu não, meu papai do céu. Eu só faço ali o corte, a adubação, dou um pouco de carinho, converso, e o resto é o meu papai que faz. Então, tipo, vocês entenderam, né, amores? Gente, pelo amor de Deus, quem souber receita caseira aí para resfriado, sinusite, rinite, faringite, me passa aqui, misericórdia do pai, porque tá fácil não, viu? Tô tomando um xarope, tô ali usando umas pastilhas, mas o negócio tá feio. Essa condição em que eu me encontro aqui não está passando, não. Novamente, pegando mais mandalinhas, esse tipo de vídeo te ajuda aí a ver quais os tamanhos você pode cortar as suas plantas. Quem é mais observador, mais observadora, verá que tem vários tamanhos aí, desde o menor até o maior tamanho. Então, corto tudo mesmo, sem dó, mas pedindo desculpas, pedindo perdão, porque eu estou cortando ali, né, a mamãe para ter bebezinhos. É, também assim, né, falar isso, gente, ai meu Deus, que pensamento doido passou aqui na minha cabeça, enfim, não me credo. Sai pra lá! Olha, gente, essa daí tá com fungo. Olha só o fungo, tão vendo? Que importante você cortar? Observem que eu tirei ali até onde o fungo ia, o caule eu não vou reaproveitar, porque não dá, ele está repleto de fungo. Aí eu venho ali, limpo a minha faquinha na minha blusa, né, no meu vestido, e vou lá esterilizar a minha faquinha. Importante esterilizar, tá? Pego novamente, mas uma leva de mudinhas menores, porque agora só sobrou as menores, né, e corto. Observem também que, no mínimo, estou deixando de duas a três folhas nos caules. Não necessariamente precisa deixar mais, tá? Lembre-se que, se você deixar muito, pode acontecer de não brotar. Então, você deixando três, é o suficiente. Três, quatro, até cinco, é o suficiente. Mas, nesse caso, eu estou deixando duas e três. Ai, gente, mania de Elisa, misericórdia de Deus. Lembrando que, acabou. Olha só a quantidade de cabeça. Nossa! Espalho elas aí, para vocês verem os tamanhos, alguns copinhos que eu ainda não coloquei no local, folhas. E aí, vamos para a contagem de todas as plantas. Chutam quantas cabeças deram, de zero a cem. Quantas vocês acham que deu? Doli uma, doli duas, doli três. Quem respondeu, noventa e quatro cabeças. Acertou! Isso porque eu já vendi várias, né, amores? Graças a Deus, pessoas vieram buscar aqui. E, assim, muito agradecida mesmo a todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Meus amores, entre a alegria e a tristeza, tenha apenas gratidão. não importa o momento que você está passando, seja grato. Nada dura para sempre. Então, a gratidão, traz gratidão. Seja grato ao universo e ele retribuirá para você. Assim como, se você plantar arroz, não terá como você colher feijão. Então, é isso, amores. Noventa e quatro cabecinhas. Nossa, vou ter trabalho para plantar isso daí tudo, hein? E, ai, planta que não acaba mais, olha aí, gente. Olhando elas plantadas, eu jurava que tinha apenas uma cinquenta. Não imaginava que teria noventa e quatro plantas. Bom, amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa cortação toda de planta. Olha só, gente. Misericórdia de Deus. Ai, pai. Agora, eu vou colocá-las ali na minha área, vou deixar ali por cinco dias, seis, sete. Depois, eu vou plantá-las e trazê-las novamente para a estufa. Vou testar um substrato diferente nelas, tá? Vamos ver se vai dar certo. E, somente uma mandalinha mais vermelha aqui no meio das green, né? Das verdolengas. E é isso, amores. Fiquem todos com Deus. Obrigada por me acompanhar até aqui. Um forte abraço, um grande beijo, e não esqueçam de decidir se eu corto ou não corto essa, tá? E, me desejem melhores, por favor. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. 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 Amém.